O que fazer na região de Algarve, em Portugal, em três dias. Dois dias e meio, né? Mas vamos lá pra três dias. Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje, que é a continuação do vídeo de Lisboa, porque a gente tá fazendo uma road trip pro Portugal. E se você veio parar nesse vídeo, você vai provavelmente ver um ou outro desses. Mas, ó, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos de Portugal. E a gente tá aqui em Carvoeiro. Eu acabei de chegar no nosso hotel. Chama Pestana Palm Gardens. Eu vou mostrar ali já pra vocês, gente, porque a vista tá linda, o céu tá lindo, tá tudo lindo. Então, assim, vou adiantar essa parte pra vocês, mas a gente ainda não pode fazer check-in, eu acho. Depois eu mostro mais o quarto e todo o resto. Olha só, esse daqui é o Pestana Palm Gardens. Olha que dia lindo que tá, aqui é a piscina. E eu vou mostrar o nosso apartamento depois pra vocês, eu acho que a gente vai ter acesso. Olha só, esse é o nosso apartamento aqui no Pestana. E é um apartamento completão, ó. Tem cozinha aqui, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, fogão, cafeteira. Aí, aqui temos um banheiro. Vou ligar aqui a luz. Opa! Olha o banheiro aqui que faltou. Consegui ligar a luz com o pão do cartão, óbvio. Aqui tem a sala. Olha só. Sala de jantar, sala de TV. Ih, que delícia! Eu nem sabia! Tô vendo pela primeira vez com vocês, gente, ó. Que gostoso, tem uma varandinha aqui, vista pro mar. E aqui subindo, temos os quartos. Então, esse quarto, um vistinha. Ó, que show! Vistinha. Super top. E pra esse lado, o outro quarto tem banheiro aqui pra tomar banho. E o quarto do casal, dos meus pais. Também com uma vistinha aqui. Uma visita aqui. A gente já vai começar o dia com um tour, mas antes a gente resolveu fazer uma boquinha aqui, eu e meu irmão, pedimos uma saladinha com frango e laranja e um fish and chips. Esse daqui foi R$7,90 e o dele foi R$13,90. E o nosso passeio de barco, gente, começa aqui nesse rio que teve de Portimão, de Lagoa. Lagoa é onde fica Carvoeiro, que a gente tá hospedado, então Carvoeiro é um varejo de Lagoa. E aqui a gente vai fazer o passeio das grutas, até chegar na gruta de Benagil, que eu não mais quero ver nessa viagem. Então assim, vou deixar na descrição pra vocês o link dos tours, porque tem diversos tours, vou explicar. Esse tour das grutas aqui da região de Algarve pode ser saindo de Portimão, pode ser saindo de Albufeira, pode ser saindo de Carvoeiro, que é onde a gente tá. Então vou deixar pra vocês já a listinha com todos esses lugares, com todas essas saídas, daí vocês conseguem reservar o que faz mais sentido pra onde vocês estão hospedados. Partiu o barquinho, galera! A gente passou pela Gruta do Contrabando e agora Gruta do Paraíso. Olha só, coisa linda! Olha só, gente, aqui é do lado da Vila do Carvoeiro e tem essa passarela que você pode tanto descer aqui pelas pedras e chegar nas praias, como aqueles senhores estão, fazer umas fotos incríveis. Esse visual é lindo demais! E o pôr do sol, que se põe bem ali no mar, ó, visual surreal. Gruta da Areia. Gruta do Val do Cô. Essa é bem grande também, dá pra ir pra praia de escada, ó, um buracão ali. E olha ali, gente, o hotel que a gente tá, esse daqui, e a gente tem essa vista. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouco mais. Essa é a praia do Vale dos Centianos. Olha essa praia com uma névoa ali, gente. Estão vendo isso? Essa é mais uma das grutas. Olha por que que essa chama a Gruta da Cara. Que tem literalmente uma cara aqui. Olha o peixinho. E o unicórnio. Essa daqui é a praia de Benagil, onde tem a famosa Gruta de Benagil, que fica bem ali. Os barcos entram e saem, e tem um buraco em cima, é a mais famosa de todas. Tentamos, mas não rolou, gente. Ficou muito mexendo sozinho. Me deu medo, porque eu perdi o meu outro drone assim. Olha, gente, essa é a Praia da Marinha, que é uma das 20 mais bonitas do mundo. Olha só, e é linda mesmo, demais. Eu subi, subi o drone, como vocês viram aí. Fiz umas imagens incríveis desse lugar. É incrível, esse passeio é imperdível. De verdade, como eu falei, vou deixar na descrição aqui pra vocês o link, né, desse passeio. Aliás, dos vários passeios, saindo de vários locais, como eu falei pra vocês. Mas façam, sério, façam se vierem pra cá, porque é espetacular. As imagens que vocês viram de drone é justamente da Praia da Marinha, que é uma das 20 mais bonitas do mundo. Então eu tô muito feliz com essas imagens, sério. Volta no hotel pra uma pauzinha pro sorvete. Quer dizer que eu gostei muito desse sorvete aqui, de cookie. Olha, gente, nosso hotel é ali, tem um portãozinho pra cá, pra essa praia que é o Vale dos Centianos. Olha só, esse é o nosso quintal aqui do hotel, coisa linda. Tchau, tchau. Agora a gente tá andando aqui pelo Centrinho de Carvoeiro, onde tem alguns restaurantes e tal, porque a gente tá em busca do pôr do sol agora. E o cara do nosso barco falou que é muito incrível o visto de uma igrejinha que a gente viu no passeio. A gente viu ela na montanha, né, em cima do Penhasco, e agora a gente tá indo pra ela, pra ver o pôr do sol. E olha lá como já tá esse pôr do sol. É lindão, e aqui é cheio de decks, ó, em cima das pedras dos Penhascos. E aqui estamos, o ponto final que a gente queria. Gente, tem várias pontas, vários picos aqui, e o último lá é o de Sagres, que é o último pedaço de terra antes de chegar no outro continente. Então, o último ponto no oceano, mais longe de todos, daqui da Europa. Fechamos aqui, ó, um restaurante pra comer, vamos no Casa Algarve, que foi uma recomendação do moço do barco também. Tá cheio, então, bom, deve ser. Ó, gente, aqui, ó, assim, ó, os peixes ficam tudo aqui, só esperando pra irem pro forno. E aqui a entradinha foi, ó, camarões, o pessoal já tá comendo aqui, ó. Tá bom, pelo menos? Tá bom? A gente achou o serviço bem demorado aqui, mas as coisas tão boas até então. Vamos brindar o segundo vinho, porque o não foi o suficiente. Gente, então esse daqui é o trio de peixes com mariscos, o Cássio pediu um alinhão com bacalhau, com pimenta e batatas, e eu pedi um salmão aqui, ó, com legumes. Gente, eu não gostei, como vocês podem ver, tá? Cássio, ranking do bacalhau de Portugal, o melhor, de besta. Gente, sério, era gigantesco do Cássio, e assim, eu já dei muitas garfadas, e ele segue aqui, porque tá muito bom mesmo. Um dos meus pais também tava excelente. Gente, tudo uma delícia, demorou muito, mas a gente amou, venham comer aqui, sério, que é muito bom. Vamos de sobremesinha aqui, ó, gente, a sobremesa é entre 3 e 5 euros. Os pratos a gente pagou entre 15 e 20 euros, decidi falar cada um dos pratos, mas foi mais ou menos. Chegamos aqui, ó, no supermercado, começamos o dia assim, ó, gente, comprando coisinhas pra fazer lanche, a gente vai comer lanchinho aqui, de café da manhã, a gente assim, é a família. A gente come, compra, faz, e vai levar ainda nas praias. Chegamos na primeira parada do dia de hoje, aqui, ó, na praia de Albandeira. Aqui tem um arco que eu quero muito ver, que é muito lindo, mas ó, a praia em si já é bem, bem bonita. E hoje a gente vai fazer um tour, a gente escolheu algumas praias pra ir conhecer, algumas a gente vai ficar um tempo, algumas a gente vai só prestigiar e conhecer de fato, olhando, né, apreciando, e vou mostrar todas pra vocês. Mas já deixa um like nesse vídeo se você tá curtindo esse vídeo. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Olha só essa caverninha. Cara, que praia surreal de linda. Mas não vou negar pra vocês que a água é gelada, viu? Bem gelada. Ai, foi bem mais. Tá gelada pra caralho. Porém, aqui na Europa, gente, no calor, o calor que faz, você só quer entrar numa dessa. Eu lembro que em Malta eu tava aqui em agosto do ano passado e, assim, precisava de água urgente, porque se sua, se pinga. Olha só esse visual, gente, que surreal. E ali, quando você tá na caverninha, você não tem noção de que praia esquerda tem uma praia dessa. E a cor da água é linda, ó. E a gente tá bem em cima do arco, bem em cima daquele que a gente tava vendo ali embaixo. E o celular do meu pai ficou com Deus, coitado. Mas esse lugar é incrível, eu venho conhecer. Sério, vale muito a pena. É lindo. Nossa segunda parada do dia foi aqui na Praia da Marinha. Tem um estacionamento aqui, grandinho até, lota, né? Mas a gente veio e fica aqui no município da Lagoa. Então essa é uma das 20 praias mais bonitas do mundo, que eu filmei lá do barco pra vocês. E a gente aqui tem uma plaquinha com o percurso dos Sete Vales Suspensos. Olha só, nosso hotel tá bem aqui, do lado da praia de Vale Centianes. E a gente fez tudo isso aqui de barco ontem, ó, passou pela Praia do Carvalho, Praia de Menagil. Aqui tem a Caverna de Menagil, que é aquela coisa linda. Praia da Marinha é exatamente onde a gente tá agora, que eu subi o drone e mostrei pra vocês de lá. Vamos ver de cá agora. Uau, olha isso. Caraca. Passou até pra cá, é lindo, gente. Caramba. A gente tem essa pedra aqui, ó, vendo os dois arcos formando? Eles falam que parece um elefante, mas a gente acha que parece mais um hipopoto. O que vocês acham? Caramba, pra tomar um picolézinho aqui, olha quantos sabores diferentes. Tem maçã verde com espinafre, BTA, mas a gente vai pegar um de manga com morango aqui, ó. É isso daqui. Eu vou pedir aqui um suco de laranja, olha o tamanho das laranjas. Caraca, pra mim aqui na hora, ó. Quanto que é o suco, pai? Três, três. Três. Que maravilha pra isto. Até que é um suco. Chique. A gente, meu pai achou interessante ressaltar pra vocês que aqui não tem banheiro. Os comerciantes falaram que tem que ir à natureza. E é isso. E se você vier pra cá, vai ter que fazer na moita, no mar, na natureza. E eu ia comentar sobre as laranjas também, que em Algarve tem muitas laranjas. Aqui, suco de laranja é delicioso. Mais uma parada aqui no dia, a gente tá aqui hoje, no fervo. A gente veio no caminho do Algar Seco, que é o lugar que a gente veio ver o pôr do sol ontem, só que a gente acabou não descendo nas pedras. E ali tem um lugar que se chama Caverna da Boneca, ou Bonecas Cave, né? E a gente quer dar uma olhadinha. Aqui é um lugar que fica literalmente do lado do nosso hotel. Então, assim, é um atrativo que tá muito pertinho. A gente tava aqui em cinco minutos menos. Então, é um lugar legal pra passear. Esses decks aqui são demais, nas pedras. Ó, daqui já dá pra ver algumas formações rochosas. Ficam embaixo dos decks. E a gente vai descer lá. Olha só, descendo aqui como é. Bem, bem massa. Outro mundo aqui. Olha a minha mãe, exploradora. Vai, Vaninha. Pra ver que isso aqui já esteve no fundo do mar. Muito louco, porque é tanto de concha que tem nessas formações. Eu achei bem legal andar por aqui, me desbravando. Tem umas coisas que são de humano, né? Tipo essas escadinhas aqui. Mas é legal ficar andando por aqui, ó. Aí aqui tem uma outra formação rochosa do lado. É a última aqui do deck. Aqui tem até um restaurante, mano. Ah, boneca. Olha lá. E aí tem justamente lá uma plaquinha lá embaixo dizendo boneca. Que é onde fica a caverna da boneca. Acho surreal isso de ter um restaurante aqui no meio das rochas. O cara é maluco. E aí, gente? Essa daqui é a caverna da boneca. Olha a vista. Estamos passando agora pelo centrinho aqui, ó. De Cargoeira. Bastante lojinha, bastante restaurante. E agora a gente vai pra uma praia um pouco mais afastada que é a praia de Dona Ana. Chegamos em mais uma parada. A gente tá on fire mesmo. Essa é a praia da Dona Ana, que fica na cidade de Lagos. E deu mais ou menos uns 35 minutos de onde a gente tava, que era o lugar seco, né? Até aqui. É uma cidadezinha do lado. Então vale a pena vir pra pegar uma praia mesmo. Aqui é praia, praia. O pessoal vem tomar banho e tudo mais. Gente, essa é uma praia muito, muito bonita mesmo. Também. Mas é mais cheia de gente, então... Só que no verão deve ficar uma loucura. A gente tá aqui em março. Tá assim. E vale lembrar vocês que a gente só tá chegando de um lugar ao outro. Porque tem internet no meu celular e a minha internet é da América Chip. Que eu uso em todas as viagens internacionais. E eu vou deixar desconto pra vocês na descrição. Então todos os links importantes vão estar na descrição do vídeo, tá, gente? Fora isso, também tem seguro viagem que é obrigatório pra vir pra Europa. E eu também tenho desconto pra vocês, vai estar junto ali nos links importantes. O que eu uso é o da Real Seguro Viagem, que é como um buscador mesmo, dos melhores valores. E aí ele compara, tem um comparativo e você fechando por ele, com certeza você vai pagar menos. Aqui também tem um snack bar, restaurante, Marisol. E uma outra descidinha por ali. E aí gente, aqui no canto da praia, meu irmão e minha mãe vieram explorar e tem uma praia secreta. Então vamos lá ver como é. E olha só como é o acesso aqui. Se dá nessa caverninha. E aí ó, passando essa caverninha, olha só onde a gente veio parar. Que lugar paradisíaco. Porque a luz do sol tá bem baixa já, né? Mas com a maré mais baixa também, fica mais fácil o acesso pra lá. Vamos lá. E agora pro fogo do sol, a gente veio numa cidade aqui pertinho de Lagos. Então a gente andou mais um pouco pertinho, na meia hora, mais meia hora. E a gente veio pra Sagres, que é a cidade que foi na ponta da ponta da ponta de Portugal. Então olha aqui ó, extremo sul da Europa, nesse pontinho de Portugal aqui. Que é o ponto mais perto dessa parte do oceano. E faz, é uma esquininha. Então tem essa ampla... Mar pra cá. Não sei se eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Ó, a gente quis ver o pessoal aqui pra ir me montar na mina aqui. E foi a oportunidade perfeita pra gente vir. Olha só, mar pra cá. Vou fazer um 3060 com vocês. Aqui tem um farol pra lá, mar, 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 mar. Então assim, é realmente uma esquina. Não sei, olha aqui. Não tem nada. Legal aqui, nunca vi um farol desse tamanho tão de perto. Olha o tamanho das lâmpadas dentro. E esse ó, é o farol do Cabo São Vicente. Ele tá subindo as cortinhas ali. Será que vai ligar? Vai ser legal. Essa cerveja Sagres, ó. É daqui de Sagres. Cerveja local. Vale a pena lembrar que não é de Sagres essa cerveja. Olha como tá ficando isso aqui, gente. Uma pintura. Farol lá, girando. Começa a girar. E já que estamos aqui em Sagres, vamos comer por aqui. E como estamos com o local, que é o amigo do meu irmão que mora aqui, ele indicou esse Gigi. Ó, o restaurante tá bem cheio, então ruim não é, né? Então vamos experimentar. Pediu aqui uma sopinha de alentejo pra começar, foi 3,50 euros. Minha mãe pediu uma sopa do mar, que é com peixes. Já chegou aqui o meu bacalhau a bras, que vem com ovos mexidos, cebola e salada, 12 euros. E minha mãe pediu um filé de pescada, que vem com arroz e salada. Quer dizer, tá faltando a salada, mas acho que tá na salada. Ó, chegou a salada. E é 11 euros o dela. E pediram finalmente cataplana, ó, que é com mexilhão, marisco, sei lá, camarão, três tipos de peixe, vem assim no molho. Esse prato deles diz que serve duas pessoas, né? Mas claramente vai servir três, que custa 36 euros. E eu espero que você tenha gostado aí do vídeo de Algarve, que foi ali dois dias e meio, né? Dá pra você fazer esse roteiro em três dias até, até quatro se você for bem mais tranquilo. A gente é assim como vocês viram no vídeo. Mas eu espero muito que você tenha gostado. Se sim, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, todos ainda que vão sair de Portugal e de todas as viagens daqui pra frente. Te espero lá no Instagram também, que é Cesar por aí. E a gente se vê por aí até um próximo vídeo. Tchau!